São 214 anos de Banco do Brasil e a instituição terá sua primeira presidente mulher hoje. Tarciana Medeiros, indicada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, toma posse nesta segunda. Fausto de Andrade Ribeiro, indicado pelo ex-presidente, foi exonerado do cargo, que agora será de Medeiros. Tarciana, com 44 anos, trabalha no Banco do Brasil há 22. Foi feirante e professora, além de ter atuado em superintendências e no varejo. O Banco do Brasil foi criado em 1808 pelo Império Português e sua primeira sede foi no Rio de Janeiro. De lá pra cá, o Brasil se tornou independente, mulheres conquistaram o direito ao voto e foram eleitas a cargos públicos. E hoje, a primeira mulher toma posse como presidente do BB.